Vou fazer dois agradecimentos aqui, uma delas é uma pessoa que normalmente tem acompanhado nós, desde o início, toda a história, ela está buscada, tem comunicado, tem falado dela, tem nos ajudado bastante, né, eu queria chamar, ele vai precisar parar e ligar para ele, tem aqui, na Nevi, por favor, Fernando, fique do meu lado aqui, você pode ficar? Natan, você é outra pessoa, por favor, venha aqui, em cadeia, tem uma velha aqui, dois aqui na frente. Deus, Deus tem sido muito maravilhoso, vai conosco, e uma das coisas que a gente tem que fazer é reconhecer as pessoas, aqueles que tem vida, né, homenageados, o máximo que puder, da maneira que puder. E nesse momento agora, né, tá difícil, esse sistema só, mas eu quero titular, quero marcar a história da minha filha, da minha filha, da minha filha que está fechada, Muita irmã da Ela, né, uma placa, uma placa declarando ao Senhor Natanael Pereira de Oliveira a placa de honra. A Câmara nos agradece e reconhece o seu empenho, profissionalismo e dedicação nestes anos de história desta empresa, da nossa empresa. Graças a Deus, Tão Eterno, irmão. Te amo. Amém. E eu digo que o meu profeta da comunicação, a você, Cláudio de Góes, também no filme de fora. A Cláudio de Góes sempre fez parte da nossa história. A convoscar e homenagear com honra e reconhecer você, Cláudio de Góes, como parte da nossa história convencial. Sabemos que você tem o jornalismo por opção, mas sim a verdade por vocação. Obrigado por fazer parte das vozes de riqueza da terra, da nossa empresa, riqueza de todos nós. Gratidão, meu amigo e compadre, Cláudio de Góes. Obrigado, meu amigo. E você, com certeza, vai realizar os seus sonhos para ajudar outros que mais precisam nesta caminhada que você está. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as barreiras. Não olhe para as pessoas. Olhe para a gente que colocou neste caminho. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, meu senhor. Boa noite. 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 Boa noite.